que dispõe sobre a abertura de crédito prevista na lei orçamentária anual. Esta presidência registra a presença dos deputados Cássio Soares e também remotamente o deputado André Quintão. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registra sua candidatura como presidente do deputado André Quintão e também para vice-presidente do deputado Inácio Franco. A presidência se meterá à candidatura a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno e será eleito o candidato que obtiver votos da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação para presidente, como vota o deputado Cássio Soares? Deputado Inácio Franco, para presidente eu voto no deputado André Quintão. Como vota o deputado André Quintão? Voto em mim, presidente. Esse deputado também vota para presidente o deputado André Quintão. Declaro eleito para presidente o deputado André Quintão. A presidência se meterá à candidatura a votação pelo processo nominal para o cargo de vice-presidente, em conformidade com o artigo 259, combinado com o artigo, com o inciso 6º e o 8º do artigo 9 do regimento interno, e será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. A presidência vai dar início ao processo para o cargo de vice-presidente, como vota o deputado Cássio Soares? Para vice-presidente, eu voto no deputado Inácio Franco. Como vota o deputado André Quintão? Para vice-presidente, voto no deputado Inácio Franco. Esse deputado também vota em Inácio Franco. Declaro empossado como presidente o deputado André Quintão, André Quintão, a quem passo a direção dos trabalhos. Presidente, agora já na condição de presidente, deputado Inácio Franco, eu designino como relator, declaro o senhor como empossado, como vice-presidente, então o deputado Inácio Franco está empossado como vice, eu como presidente, e eu gostaria já de indicar, designar como relator dessa PEC, o deputado Cássio Soares. Muito bem. Então, designado o relator, retorno a palavra ao vice-presidente Inácio Franco. Como presidente da reunião. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.